Viva! 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 Saúl! 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 Ah, não veio? Que que eu falei do painel? Fica aí, gente. Quanto mais insistimos, mais você não resiste à ideia disso. Mas não custa tentar, né? Amor... Não vi a hora de te ver. Minha mãe. A mamãe não tá nada bem, Jonas. Desde que a Rispa engravidou de novo, ela mal tem comido direito. Mas a mãe é forte. Quando eu chego em casa, eu dou uma palavrinha com ela. Eu tentei conversar com ela, Jonas, mas... A mamãe não é nada forte, Jonas. Eu esperava bem mais a mamãe. Não fala assim, Mikau. Ela nem implica mais com a Dalina. Você acredita? Parece que ela aceitou o destino dela. Compreensível. O pai agora só fica com a Rispa. Bom, de qualquer forma, eu vou conversar com a mãe quando eu chegar em casa. Vem, vamos. Olha lá, Miralha. As mesmas oferecidas de sempre. Você devia estar lá no meio com elas. Eu não. Eu me dou valor. Ah, é? Uhum. E quem é que fica vidrada no Davi toda vez que ele tocar arpa pro paizinho? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você nem disfarça, Mikau. O garoto mal sabe pra onde olhar quando tá lá em casa. Ele ainda vai ser meu. Você vai ver só. O Johnny disse que ele já tem uma prometida. Prometida é falsa, isso sim. Ela não tem autorização pra se casar com ele. E por que será? Tá. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Saúl matou E foi ali, naquele exato momento, que Saúl se deu conta de quem Deus tinha escolhido para ficar em seu lugar. Saúl matou os seus filhares, Porém, Davi, os seus dez filhares, Saúl matou os seus filhares, É, Saúl, parece que as mulheres saíram um pouco do seu pé. Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Só falta agora ele ficar com o reino. Não, Saúl, não é nada disso. Ele é rapaz, é jovem. Você sabe como é que é. Não, Amir. Não, não é nada disso. Não sei, não. Os seus filhares, Porém, Davi, Os seus dez milhares, E desde aquele dia em diante, Saúl tinha Davi insuspeita. Davi insuspeita. Desculpa. Es Grind.